Supremo Tribunal Federal, como sempre, a entrada dos ministros junto aos respectivos lugares, mas também a representante do Ministério Público Federal, presença obrigatória na sessão plenária e teremos dentro de instantes, portanto, o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Vamos acompanhar ao vivo o direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de setembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os ministros Celso de Mello e Luiz Rux. Subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 9 horas e 50 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Eu gostaria de registrar, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, servidores, todos presentes, imprensa, a alegria de, por hoje, pela primeira vez, no dia de hoje, pela primeira vez, a participação do doutor Alcides Martins, procurador-geral da República, em exercício. Meus cumprimentos à vossa excelência. Seja muito bem-vindo a esta bancada do Supremo Tribunal Federal, que no passado, inclusive, teve na figura do Procurador-Geral da República um dos seus integrantes. E vossa excelência, muito honra esse período que está à frente do Ministério Público da União, em particular do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República. Registro, então, em nome da Corte, em meu nome pessoal, meus cumprimentos e a saudação à vossa excelência. Também registro que estão presentes nesse plenário alunos das seguintes instituições de ensino. Centro Universitário de Brusque, Santa Catarina, Centro Universitário Projeção de Brasília, Distrito Federal, e Centro Universitário da Grande Dourada, do Estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Na parte da manhã, suspendemos para fins de proclamação de tese o tema 19 de repercussão geral, recurso extraordinário 565.089. Na votação pela manhã, o Tribunal, por maioria apreciando o tema 19 de repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário nos termos do ministro Roberto Barroso, que ficará redator para o acordo, vencidos os ministros Marco Aurélio, Carmem Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Então, eu reapregou este feito para a aprovação da tese de repercussão geral, passando a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, que ficou redator para o acordo. Presidente, a tese é bastante simples e procura refletir o que foi majoritariamente decidido. E a dicção é a seguinte, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. O ministro Alexandre de Moraes, embora não tivesse voto, penso que na questão da tese, V. Exª pode votar, porque o ministro Teorino... Eu acompanho. Acompanha na tese. O ministro Luiz Edson Fachin. Também acompanho. Ministra Rosa. Ministro Fux. Ministro Carmem Luz. Acompanhe na tese, presidente. Ministro Marco Aurelio. Presidente, sustentei que o ato omissivo do Estado, deixando de repor o poder aquisitivo dos servidores, gera o direito à indenização. Então, o meu entendimento é diametralmente oposto à tese proposta. Por isso, não aprovo. Agradeço, ministro Marco Aurelio. O ministro Gilmar Mendes acompanha na tese. O ministro também acompanha, eu também acompanho. Então, eu proclamo que, por maioria, foi fixada a tese, agora enunciada pelo ministro redator para o Acordo, Luiz Roberto Barroso, vencido o ministro relator, ministro Marco Aurelio. Com sustentações orais, apregou para julgamento o habeas corpus 166.373, procedente do Paraná, sendo o relator ministro Luiz Edson Fachin, paciente Márcio de Almeida Ferreira, impetrante Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, coator apontado Superior Tribunal de Justiça, interessado Paulo Roberto Gomes Fernandes. Encontram-se inscritos pelo paciente o impetrante doutor Marcos Vidigal de Freitas Criciúma e também falará pela Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, doutor Alcides Martins. Passo inicialmente a palavra ao relator para o seu relatório. Peço licença para me retirar e peço ao ministro vice-presidente Luiz Fux que assuma a presidência por breve período que eu necessitarei estar ausente, pedindo escusas a todos. Ministro Luiz Edson Fachin, a senhora tem a palavra para o relatório. Muito obrigado, ministro Luiz Fux, no exercício da presidência, eminentes pares. Me permito subscrever ao início, senhor presidente, os cumprimentos que foram externados pelo nosso eminente presidente, ministro Dias Toffoli, ao senhor Procurador-Geral da República, ao senhor Alcides Martins, também enaltecendo a presença e vossa excelência nesse colegiado e à frente do Ministério Público da União, da Procuradoria-Geral da República. Saúdo aos advogados e advogadas presentes e, desde logo, o doutor Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, que já se posta para, no exercício da defesa técnica, fazer a sustentação oral. E, como já anunciado, senhor presidente, nós teremos sustentação oral, quer da acusação, ou seja, quer do Ministério Público, quer pela defesa técnica do paciente. O que facilita, do ponto de vista do relatório, eis que farei uma síntese do relato apenas para contextualizar, considerando que a matéria de fundo me parece bastante delimitada para efeitos de deliberação desse tribunal. Então, em resumo, nesse abertos corpos 166373, trata-se de impetração em favor de Márcio de Almeida Ferreira contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no RHC, cujo nome aqui menciono, lá sendo o relator, o eminente ministro Félix Ficha. A questão de fundo é precisamente a seguinte, a controvérsia entre o caráter comum ou o caráter sucessivo do prazo de alegações finais entre defesas de acusados que celebraram acordo de colaboração premiada e defesas de acusados, correus, que não firmaram o negócio jurídico processual dessa natureza, ou seja, o acordo de colaboração. Esta, portanto, é a matéria de fundo que resume a controvérsia, mas peço licença para me alongar um pouco no relatório, a fim de contextualizar este tema. Nesse caso específico, o paciente foi denunciado em primeiro grau pela suposta prática de crimes de pertinência ou de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em síntese, segundo a denúncia, o paciente, na qualidade de gerente da Petrobras, teria recebido em conjunto com outros acusados 37 milhões a título de vantagem de vida, que funcionaria como contrapartida de correntes de alegados favorecimentos concedidos a empresas em contratos firmados com a referida estatal, especialmente no que toca à construção de um terminal aquaviário em Barra do Riacho. Aponta-se ainda que parte desses valores teria sido repassado ao paciente mediante atos de lavagem, inclusive com posterior adoção de medidas tendentes à reintegração de parte desses recursos. Sintetiza a defesa que os correus Edson Krummenauer e Luiz Mário da Costa Matoni celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público Federal e que o paciente não é mencionado nos atos de colaboração realizados por Luiz Mário, mas é citado nas declarações prestadas pelo colaborador Edson Krummenauer. Mais do que isso, afirma a defesa, que cito entre aspas, que no caso concreto, aclara e direta imputação de crime pelo delator Edson ao paciente, fecho aspas, da citação que colhe da impetração. Noticia-se que esse colaborador Edson Krummenauer também é ex-gerente da Petrobras e teria sucedido ao paciente na condução do empreendimento em que supostamente efetuados os pagamentos de vantagem indevida. Acerca desse colaborador, do mencionado colaborador Edson Krummenauer, transcreva o seguimento da sentença condenatória já proferida em primeiro grau, a qual no item 38 atesta o seguinte, cito entre aspas, o acusado Edson Krummenauer, antes mesmo da denúncia, celebrou o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e que foi homologado por esse juízo, cita-se aqui o número quilométrico que está aqui no voto. Cópia dos depoimentos por eles prestados no acordo instrui a denúncia. Cópia do acordo e decisão de homologação foram juntados nos eventos tais e tais, fecho a citação. Aponta a defesa que em sede de interrogatório o juízo de primeiro grau assegurou que os acusados colaboradores fossem queridos em momento anterior aos correus delatados. Encerrada a instrução, o juízo de primeiro grau conferiu o prazo comum a todos os acusados para fins de apresentação de alegações e sinais, não fazendo a distinção entre colaboradores e réus não colaboradores. Diante disso, a defesa do hora paciente requereu, para fins de apresentação de alegações e sinais, a concessão de prazo sucessivo entre as defesas dos correus colaboradores e dos não colaboradores. Nada obstante, colho dos autos que a providência requerida foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. Irresignada com indeferimento, a defesa impetrou a Biascorpus endereçada ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Colho dos autos que, nessa impetração, o Tribunal Regional concluiu, cito entre aspas, os prazos para apresentação de alegações e sinais são comuns a todos os atores processuais, independente de sua posição de colaborador ou não, fecho aspas. Diante dessa decisão, a defesa, pelo que colhi dos autos, interpôs recurso ordinário contra o que foi decidido pelo TRF da Quarta Região. E, em decisão monocrática, o ministro Félix Fischer não conheceu do recurso pronunciamento que foi posteriormente chancelado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o paciente foi condenado, em primeiro grau, a pena de dez anos e três meses de reclusão e foi absolvido da prática do delito de pertencimento à organização criminosa. A sentença, quanto à temática que é objeto da deliberação desse tribunal no dia de hoje, diz, nos pontos que reputei relevante, o seguinte, e cito os itens 77, 82, 83 e 84 da sentença. Principio a citação, abrindo aspas, no primeiro dos itens que acabo de mencionar. Diz o juiz sentenciante, não há falar sequer em cerceamento de defesa, pois os acusados colaboradores foram interrogados sobre o exame cruzado no momento próprio e mesmo antes das defesas dos demais acusados. Já sabiam o que eles, em geral, tinham a dizer em seus depoimentos, já que a denúncia foi instruída com cópia de seus depoimentos prestados nos acordos de colaboração. A defesa de acusado colaborador não equivale à acusação, sendo posições pessoais distintas. Não cabe, por outro lado, ao julgador estabelecer hierarquia entre defesas e acusados. O prazo é comum para as alegações finais de todos os defensores. E no último item que mencionei antes, que é o 84, a sentença assentou. Não cabe mudar o Código de Processo Penal com base em interpretações criativas, fecha aspas. Quanto à ordem das alegações finais, recebi nessa impetração e colho dos autos que o juízo de primeiro grau prestou o seguinte esclarecimento, cito entre aspas. Conforme verifica-se do processo eletrônico, os colaboradores Luiz Mário da Costa Matone e Edson Krummenauer foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores, os demais réus juntaram as suas alegações finais. Maurício de Oliveira Guedes, Márcio de Almeida Ferreira, Márcio de Almeida Ferreira, que é o impetrante deste Águias. Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rosário Scalfone apresentaram as suas alegações. Sinais e Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rosário Scalfone, como já mencionei, foram os que complementaram as suas alegações finais. Após a apresentação das alegações finais, os autos, isso tudo é peça do juiz de primeiro grau dirigido a essa impetração. Continua o juízo que eu estou a citar. Após a apresentação das alegações finais, os autos foram baixados em diligência por meio da decisão proferida na data de 15 de janeiro de 2018, tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas defesas, todas de não colaboradores, conjuntamente às suas alegações finais, fato que impôs a reabertura do contraditório com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações. Os réus colaboradores Luiz Mário da Costa Amatoni e Edson Crumenaure complementaram suas alegações finais antes mesmo do MPF. Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rosário Scalfone, réus não colaboradores, complementaram as alegações finais no evento número tal. Os réus Maurício de Oliveira Guedes e Márcio de Almeida Ferreira, que é como já disse o impetrante, optaram por não complementarem suas alegações finais. Estou lendo literalmente o que está na informação do juiz, inclusive com as conjugações verbais. Registro ainda que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores, nesse caso concreto, como é a praxe, em todos os autos envolvendo colaboradores em que esta magistrada judicou, houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado. Não há nas alegações finais desses réus nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória, que possa importar em prejuízo às demais defesas, sendo expresso em nossa legislação processual que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo, fecho aspas, da citação que fiz da informação que veio daquele juiz de primeiro grau. De minha parte, ainda registro nesse relatório que, pela informação que tenho, a ação penal de origem atualmente se encontra no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aguardando o julgamento dos respectivos recursos de apelação. Nesta impetração, a defesa, em síntese apertada para efeito do relatório e aurirmos as sustentações orais, a defesa aduz que a fixação de prazo comum para a apresentação de alegações finais entre as defesas de réus colaboradores e as defesas de réus não colaboradores vulnera os princípios da ampla defesa e do contraditório. Colho da argumentação da defesa o seguinte trecho, que me parece sumariar o argumento. Cito entre aspas, a previsão constitucional assegura que a defesa deverá ser exercida amplamente e, para isso, por óbvio, deve conhecer o conteúdo da acusação, a qual, no caso concreto, conta com a colaboração dos delatores que devem confirmar a tese acusatória visando obter os benefícios do acordo na sentença e podem trazer elementos e argumentos novos com o objetivo de incriminar os demais acusados como é o caso do paciente, fecho aspas, da citação. Frisa ainda a defesa da impetração que o conhecimento das alegações apresentadas pelo correio colaborador seria necessário para propiciar o exercício de atividade reativa própria do contraditório e, por isso, sustenta, cito entre aspas, que, compreendida a colaboração como acessória da acusação oficial, ela deve falar antes da defesa dos acusados que não firmaram um acordo, fecho aspas, e menciono que complementa a defesa na impetração, novamente, entre aspas, a atuação do réu colaborador objetiva confirmar as alegações por ele feitas no acordo de colaboração premiada e isto, sem sombra de dúvida, o insere no polo acusador e não defensivo, fecho aspas, da afirmação da defesa que ainda adiciona que inexistiam provas suficientes no caso para lastrear a condenação, sendo que, nas palavras da defesa técnica, o próprio colaborador não apresenta qualquer dado de corroboração com relação ao ora-paciente. E, por isso, requer a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade perpetrada em juízo de primeiro grau, ou pelo juízo de primeiro grau, melhor dizendo, ordenando-se nova abertura de vista à defesa do paciente após as alegações finais dos réus colaboradores. Não foi formulado pedido liminar nessa impetração que estou agora a relatar. Foram prestadas as informações pelo juízo de primeiro grau e concluo o relatório, senhor presidente, dizendo que a Procuradoria Geral da República, no mérito, carreou o parecer aos autos, oficiando pela denegação da ordem, em alongado parecer, como sintetizei as razões da defesa, reproduz um trecho que me parece sintetizar o argumento do Ministério Público. Abro aspas. Tendo o paciente, desde o início da persecução até o seu desenrolar final, amplo acesso aos elementos de cognição, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão singular que indeferiu o pedido de concessão de prazo sucessivo ao paciente para apresentar alegações finais após os demais correus. Seja porque devidamente fundamentado em consonância com a sistemática processual vigente, seja porque não representou o cerceamento de defesa, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nessa via, fecho aspas, é o que sustentou em síntese a Procuradoria Geral da República. Foram prestadas informações complementares, indeferir pedido de habilitação de terceiro, e este é apertadamente, senhor presidente, o relatório que creio suficiente para orirmos às sustentações orais. Então, fim do relatório, eu concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos ao doutor Marcos Vidigal de Freitas Criciúma. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, atualmente na presidência deste coleno do Supremo Tribunal Federal, eminentes ministras Rosa Weber e Carmi Lúcia, mulheres nesse plenário, eminente ministro Edson Fachin, relator, e já faço questão de registrar a absoluta cordialidade e transparência de vossa excelência ao receber o advogado até momentos antes da sessão, algo que é fundamental para o pleno exercício da defesa e vossa excelência, com todo o cuidado, vem dando espaço para que a defesa possa ser ouvida e isso é digno de registro e pontua aqui por essa circunstância. Eminentes, demais eminentes ministros que compõem esta Igreja Suprema Corte, iluso representante do Ministério Público, o eminente procurador-geral Alcides Martins, que compõe a Comissão de Direito Penal do IAB, da qual faço parte também, é uma honra estar aqui com vossa excelência, fico muito feliz por isso. Cumprimento os advogados presentes, estudantes, e faço cumprimento na pessoa doutora Borbulhões, que é meu colega de causa, nessa causa, e, sem dúvida nenhuma, me trouxe grandes reflexões para serem trazidas à tribuna. Agradeço a vossa excelência por isso. Inicio a falar do caso, inicialmente a superar três pontos que me parecem importantes, que devem ser feitos como ressalva ou apontamentos do ministro relator, que diz respeito, o primeiro, à questão do julgado do STJ, que não conheceu do habeas corpus lá em Petrado, na verdade, do recurso ordinário, por ausência de um instrumento de mandato, uma falta de procuração para recurso ordinário em habeas corpus, algo claramente contra a jurisprudência dessa igreja-corte, e, inclusive, o parecer do Ministério Público nesse habeas corpus, é no sentido de reconhecer o constrangimento ilegal do paciente por conta daquele julgado, porque assim não deveria ter agido a quinta turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Esse é o primeiro ponto, me parece muito objetivo, e a farta jurisprudência da Corte, no sentido de que não se deve exigir procuração para recurso ordinário em habeas corpus. O segundo ponto, me parece, e talvez colocado à discussão, a circunstância do cabimento do habeas corpus para tratar dessa matéria. E a defesa não consegue vislumbrar uma outra alternativa, se não o habeas corpus para tratar disso. Os recursos extraordinários, e se houvesse nesse caso, não viria a esta Corte por não ter uma violação direta à Constituição, segundo alguns precedentes. E os tribunais de segundo grau certamente anilicariam este recurso extraordinário e não permitiriam o processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal. A defesa ficaria totalmente limitada a discutir essa tese se não fosse em sede de habeas corpus. E, além disso, a defesa acredita que há aqui uma grave e irremediável violação à Constituição e é dever desta Corte analisar, apreciar e enfrentar esse tema. Além disso, é chegada a hora desta Igreja Corte se posicionar sobre o tema. Vários outros casos estão sendo trazidos a essa Suprema Corte para tratar da matéria. E é importante que se tenha uma segurança jurídica a ponto de permitir uma melhor tramitação do caso em primeiro grau. Que isso seja uma regra que seja cumprida após a decisão desta Igreja Corte. A defesa acredita que não há qualquer dificuldade ao entender que os réus não colaboradores devem falar após os réus que firmaram acordo com a acusação. E o último ponto preliminar, que também não vou me aprofundar, é uma eventual perda de objeto da impetração suscitada em algum momento, porque, após a decisão que indeferiu o pleito de apresentar alegações finais após os colaboradores, houve a sentença. Mas aqui um esclarecimento é fundamental e talvez seja necessário para sacramentar a matéria. A sentença não inova. A sentença traz as mesmas razões do despacho que indeferiu o pedido da defesa e a clara farta também jurisprudência desta Igreja Corte no sentido de que em casos de prisão preventiva muito mais graves, quando a sentença não inova, não se perde o objeto do habeas corpus. E isso certamente seria aplicado a esse caso, porque, de fato, não há qualquer inovação naquela questão trazida na sentença. É até um pouco mais sucinta do que o despacho. Então, me parece que, se eventualmente colocadas essas questões, serão superadas, porque, além de tudo, há necessidade de um enfrentamento da matéria de fundo, como ressaltou muito bem o eminente ministro relator. E coloco a matéria de fundo de uma maneira muito simples, muito objetiva. E o juiz, de primeiro grau, agiu muito bem e disse isso o eminente advogado, o doutor Alberto Toron, quando defendeu o caso já julgado na segunda turma. Agiu muito bem o magistrado ao, quando designou interrogatório dos réus, colocou em primeiro lugar para serem inquiridos, interrogados, os colaboradores, sabendo da necessidade da defesa de questioná-los e que os réus não colaboradores pudessem, em seu interrogatório, enfrentar aquilo que foi dito pelos que firmaram acordo com a acusação. E agiu bem o magistrado naquele momento, mas deveria ter agido dessa maneira na ordem de apresentação das alegações finais, das alegações finais defensivas, porque o réu colaborador não é defesa, é acusação. Ele está ali por obrigação legal de incriminar aqueles que estão naquele processo, como é o caso do paciente, há uma incriminação clara, direta, sem nenhuma cerimônia, há atos praticados supostamente pelo paciente. E como poderia a defesa enfrentar o que foi dito pelo colaborador em suas alegações finais, se o juiz dá o mesmo prazo para ambos e as informações de primeiro grau, lidas ipsis literis pelo eminente relator aqui, não teve o cuidado de explicar uma questão que pode repercutir no julgamento da causa, que é, os primeiros réus que apresentaram alegações finais, segundo as informações, foram Luiz, Mário, da Costa Matone e Edson Crumenau, os colaboradores. Coloca aqui como se eles tivessem apresentado antes e tivesse a defesa tempo suficiente para enfrentar aquilo que foi dito, impugnar aquilo que foi dito nas alegações finais, mas isso não aconteceu. E eu trago aqui o horário do protocolo das alegações finais para não haver qualquer dúvida. O Edson Crumenauer, colaborador que incrimina o paciente, apresenta suas alegações finais no dia 18 de dezembro de 2017, às 17 horas e 53 minutos, quase 18 horas daquele dia. A defesa do paciente apresentou suas alegações finais às 19 horas e 25 minutos, cerca de uma hora e meia depois que, eventualmente, alguém poderia cogitar de que houve tempo para ler e enfrentar aquilo que foi dito em alegações finais, mas não, não houve esse tempo, porque a defesa apresentou alegações finais alentadas, uma peça longa, com diversos documentos e o sistema eletrônico obriga que os advogados iniciem o protocolo muito antes disso, porque é um processamento demorado. então a defesa no começo da tarde já começava o protocolo de sua peça e que se fosse alterar não teria tempo hábil de atender o prazo final para alegações finais. Esse ponto não foi dito e precisa ser esclarecido para que ninguém cogite, porque não é verdade, de que apresentando antes poderia a defesa do paciente impugnar de alguma maneira aquilo que foi dito pelo colaborador. e indo mais a fundo, o colaborador menciona em suas alegações finais o paciente? Sim. Diz ele em vários momentos que foi eficaz a sua colaboração, que teve elementos para desbaratar uma organização criminosa a despeito da absolvição que aconteceu em primeiro grau de organização criminosa, ele diz aqui, menciona o nome do paciente nas folhas três das alegações finais e faz transcrições de trechos de alegações finais do Ministério Público em que ele vem para reforçar a incriminação do paciente citando seu nome a várias menções ao nome do paciente nas alegações finais do colaborador. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que a defesa deveria e gostaria de ter a oportunidade de enfrentar aquilo, de dizer que aquilo não é verdade. Só os réus que respondem por um processo, nem os advogados que estão próximos sabem a angústia que é ver uma pessoa o acusando injustamente como esse caso e não poder rebater e não poder enfrentar. Isso é grave. Isso não pode ser herdado de uma época de um outro regime que vigorava no país. Aqui há em jogo a discussão de uma ordem democrática, de um princípio mais do que princípio, como dizia o doutor Nalborbulhões, uma regra constitucional que deve ser obrigatória, deve ser imposta, deve ser obedecida por todos e aqui a ampla defesa, um princípio a caracterizar um Estado democrático de direito, o princípio do contraditório, a regra do contraditório que tem em sua essência o que é mais valioso a uma defesa, o direito de reação, o direito de reagir a uma acusação em um caso concreto. Essa regra é que deve ser aplicada e o artigo 403 do Código de Processo Penal deve ser lido de acordo com essa regra constitucional e não uma análise absolutamente literal da redação do artigo 403 e mais, o artigo 402 do Código de Processo Penal ainda chega a nominar Ministério Público, assistente do Ministério Público e depois defesa apresentarão suas diligências até o momento da última audiência, mas o artigo 403 do Código de Processo Penal é muito claro ao dizer não havendo requerimentos de diligências ou sendo indeferido serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos respectivamente pela acusação e pela defesa. Aqui é acusação, aqui é todos os personagens que acusam e não à toa o parágrafo segundo diz ao Ministério Público ao assistente do Ministério Público após a manifestação desse serão concedidos 10 minutos prorrogantes por igual período tempo de manifestação da defesa. Deixando claro que o artigo 403 trata de acusação e ali compreendido tanto o Ministério Público como o assistente do Ministério Público é o esclarecimento que faz o parágrafo segundo e aqui diante da lei 12.850 que é recente 2013 esse artigo deve ser interpretado segundo a regra constitucional baseado nessa lei de organização criminosa. A lei que prevê a colaboração premiada o delator que firma um contrato ele tem obrigação contratual de acusar aqueles que está indicando em seu acordo ele tem a obrigação de acusar e para isso vai buscar a efetividade do seu acordo que está lá previsto no artigo 4º parágrafo 1º dessa lei 12.850 de 2013 vai buscar a efetividade diante daquilo que apresentou que acusou contra essas pessoas ele tem a obrigação legal contratual de acusar os outros e se tem ele não pode figurar como defesa ele deve figurar como acusação se figurar como defesa é preciso haver uma cisão de defesa para acusar defesa para defender doutor vou concluir dizendo que havendo anulação nesse processo o processo está em fase de recurso em segundo grau vai regredir muito pouco não vai haver qualquer tumulto a esse processo e não foi julgado o recurso de apelação então anularia para voltar a fase de alegações finais com uma nova prolação de sentença não há qualquer repercussão significativa nesse ponto havendo a concessão portanto a defesa aqui reitera o pedido da inicial para que seja concedida a ordem reconhecida a nulidade da decisão de primeiro grau e reaberto o prazo para alegações finais pela defesa do paciente muito obrigado agradeço ao doutor Marcos Vidigal de Freitas Criciúma e concedo a palavra ao procurador-geral da república doutor Alcides Martins que falará pelo estado pela procuradoria geral da república no tempo também de 15 minutos agradeço a vossa excelência eminente ministro Luiz Fux presidente deste excelso pretório na pessoa de quem saúdo todos os integrantes do colegiado as excelentíssimas senhoras ministras que participam desta sentada e compõem este coletivo do Supremo Tribunal Federal e as minhas palavras primeiras Luiz Fux eminentes ministros eminentes advogados eminente professor Marcos a quem não esperava encontrar nesta tarde nessa tribuna que aumenta a minha dificuldade de intervenção sua capacidade extraordinária de produzir de sustentar e pelo conhecimento que tem da matéria dizer-lhes e nesse ministro novos advogados servidores da honra da honra que tenho em estar aqui neste momento de passagem nesta data o que aumenta também a par das palavras de gratidão a minha a minha emoção e me recordo de uma afirmação de que há momentos em que as palavras perdem o efeito de dizer certamente este será um deles eu que venho de longe nesta caminhada ministro fux que vossa excelência também conhece com os pés feridos pelos tropeços no caminho o que me lembra uma afirmação do grande Mário Quintana que ao responder a uma pergunta que lhe foi feita indagando de onde ele vinha ele respondeu venho do meu amado Rio Grande onde o vento açoita a face pois eu eminentes ministros venho ainda de mais longe nesta trajetória de 44 anos de licenciado e de 36 do Ministério Público mas lhes confesso que jamais imaginei concretizar este sonho certamente pessoa diria melhor porque ele afirma que quando Deus quer o homem sonha e a obra nasce e estar aqui é a concretização de um sonho senhores ministros em relação e nobres advogados nobre advogado professor Marcos o HC em apreciação decorre de como se sabe da a segunda turma deste excelso pretório no julgamento do HC de número 157 627 que ocorreu em 27 de agosto passado definiu que o ato de se conceder prazo comum e não sucessivo para que correus colaboradores e não colaboradores apresentem alegações finais a carreta nulidade desse ato e descrição posteriores por causar prejuízo ao direito ao contraditório e ampla defesa titularizado pelos correus colaboradores no presente feito que foi afetado ao plenário deste pretório excelso por sua excelência o ministro Edson Fachin é conferido a este órgão colegiado máximo a oportunidade de discutir aquela mesma questão tratada na segunda turma no julgamento de hoje será definido se o prazo para apresentação de razões o subprocurador toma um gole de água é emoção será definido se o prazo para apresentação de razões finais por correus delatores e delatados deve ser o comum ou sucessivo e se a nulidade decorrente da concessão do prazo comum para que tal ato seja praticado como todos sabem a definição a ser tomada na data de hoje tem o potencial de impactar milhares de condenações criminais por todo o país o que aumenta a preocupação de todos os envolvidos supõe neste julgamento sobre o tema a PGR tentará expor a esta corte uma tese principal e também ponderando eminente professor Marcos uma tese subsidiária esta a ser considerada na hipótese de rejeição à primeira e começo referindo então aquilo que denomino de tese principal afirmando que essa é disso e dispensa portanto maiores comentários que o CPP no seu artigo 403 referido pelo professor Marcos estipula a seguinte ordem para a apresentação das razões finais orais ou escritas primeiro a acusação e depois a defesa quanto a esta última o CPP não prevê qualquer diferenciação entre a ordem de apresentação das razões finais por réus colaboradores ou não embora pudesse tê-lo feito já que ao tempo da edição da norma referida o Instituto da Colaboração Premiada já estava previsto em diversas leis nacionais assim o legislador ordinário mesmo ciente da existência de réus delatores e delatados não os diferenciou para fins de determinar a ordem que estes apresentariam suas alegações finais ele considerou que a regra do 403 do CPP garantia aos réus o amplo direito de defesa diante disso é certo que a concessão de prazo comum e não sucessivo para que as defesas dos réus delatados e delatores apresentem razões finais nosso juízo não viola qualquer previsão legal muito pelo contrário cumpre aquilo que a lei literalmente expressa ocorre pela teoria das nulidades a prática de um ato em desconformidade com a forma prevista em lei é o primeiro requisito essencial mas não único para que a nulidade seja decretada ausente esta conformidade não há como se reconhecer a nulidade aqui precisam as palavras do professor Jorge Coutinho em Pascoal no sentido que é realmente muito difícil vislumbrar no curso da persecução penal um ato que realizado sem vícios venha a sofrer alguma nulidade neste apasão a regra é que a realização exata do ato torna em regra em fensa ao pronunciamento da invalidade ao passo que a prática defeituosa ou mesmo a sua omissão quando for necessário seja interpretada como atentatória a algum objetivo legalmente instituído a única possibilidade em que se vislumbra que um ato mesmo praticado em estrita conformidade com o que previsto na norma deva ser invalidado dada a sua nulidade ocorre quando esse ato for praticado após a norma ter sido declarada inconstitucional por este excelso pretório em decisão dotada de efeito vinculante e extensão erga hominis não é o que ocorre em relação ao artigo 403 retroreferido trata-se dispositivo legal válido vigente cuja interpretação por grande parte dos juízes no território nacional ao menos segundo esta PGR teve notícias sempre foi aquela que se expressa de sua literalidade os prazos para todos os correus sejam eles delatores ou não são comuns por outro lado a decisão proferida pela segunda turma no julgado retroreferido na prática conferiu data máxima venda verdadeira interpretação conforme a constituição ao artigo 413 do CPP para considerar inconstitucional por ofensa ao contraditório e à ampla defesa a concessão do prazo comum previsto em tal dispositivo ocorrer aos colaboradores e não colaboradores essa interpretação todavia consiste em verdadeiro leading case já que não se tem notícias de quem algum outro julgamento supremo tenha decidido desse sentido em sendo assim a coimar de nulidade um ato processual praticado nos estritos termos do 413 do CPP ao entendimento de que o juiz da causa deveria tê-lo interpretado como posteriormente interpretou o STF no julgamento referido e que valeria a fomentar uma insegurança jurídica incompatível com o que se espera de um processo penal estável e previsível seria atentatório também aos princípios da presunção de constitucionalidade das leis e do devido processo legal como conclusão a esta tese primeira principal desta PGR é de que a concessão de prazo comum e não sucessivo para que a defesa de réus delatados e delatores apresentem razões finais expressa o cumprimento pleno do que dispõe o artigo 403 da lei instrumental daí que não há nulidade na prática desse ato de tal forma a nosso ver portanto requer-se a concessão de prazo comum e não sucessivo para que as defesas de réus delatados e delatores apresentem razões finais nosso ver não viola qualquer previsão legal sendo ao revés mero cumprimento daquilo que a norma estabelece de modo a nosso ver não há que se decretar nulidade dos atos assim praticados entretanto e a guisa de reflexão também se passa a discorrer sobre uma tese vamos dizer subsidiária caso a corte entenda que é passiva de nulidade a concessão de prazo comum e não sucessivo para que as defesas de réus delatados e delatores apresentem razões finais é certo que a decretação da nulidade ainda assim depende da demonstração de prejuízo pela teoria das nulidades vigentes no país o prejuízo é o segundo requisito essencial para que se reconheça uma nulidade é o que prevê o artigo 563 do CPP que assevera e eu peço vênia por referir que nenhum ato será declarado nulo se dar nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa o que decorre de expressão antiga da doutrina francesa que assevera que não há padre nulite são reé a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido que a nulidade decorre da demonstração de prejuízo efetivo e concreto às partes não existe nulidade em razão do prejuízo presumido decorrente do mero descumprimento da norma e cito decisões da corte palavra a primeira do eminente ministro Gilmar Mendes no HC de número 95654 que decidido e publicado em 15 de outubro de 2010 que enfatiza cumpre observar que o prejuízo constitui viga mérsia do sistema de nulidades sendo decorrência da ideia geral de que as formas processuais representadas tão somente representam tão somente um instrumento para a correta aplicação do direito neste diapasão a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalididade do ato quando a sua própria finalidade estiver comprometida por causa do vício não basta para a nulidade perseguida a mera conjectura da existência de prejuízo a doutrina tem sido uníssona em relação ao princípio do prejuízo como informa a norma o artigo 563 do CPP cuja leitura já fiz embora necessariamente o prejuízo necessário à decretação da nulidade consiste na demonstração de que a prática do ato de uma determinada forma impediu que a finalidade da norma se cumprida se concretizasse no presente caso a norma descumprida entre norma entre aspas descumprida seria o entendimento de que os correus delatados devem ter a oportunidade de apresentar razões finais apenas para após os réus delatadores e a finalidade que tal entendimento visa proteger é a possibilidade de que os réus delatados querendo possam rebater todos os fatos criminosos que lhe foram imputados trata-se do direito a ampla defesa em sua vertente poder de reação fim de citação diante disso visto que no caso da concessão do prazo comum e não sucessivo para que as defesas dos réus delatados e delatores apresentem razões finais somente haverá qualquer prejuízo aos valores que o entendimento da excelsa segunda turma deste pretório visa alcançar quando os réus delatores apresentarem suas razões finais em suas razões finais fatos novos contra os réus delatados ou seja fatos que ainda não haviam sido alegados no curso do processo por outro lado quando as razões finais dos correus delatores apenas repetirem alegações sobre fatos a respeito dos quais os correus delatados já tiverem oportunidade de se manifestar ao longo do processo eventual concessão de prazo comum para as razões finais dos réus delatados e delatores não importará a nosso ver em violação à ampla defesa dos réus delatados a qual já terá sido exercida ou ao menos oportunizada no decorrer da ação nesse caso havendo prejuízo de tal valor não há que se falar data vene em nulidade veja-se que o mero fato de o réu delatado que teve prazo comum com o réu delator para apresentar alegações finais ter recebido sentença penal condenatória não pode ser considerado prejuízo para fins da declaração da nulidade é que o réu delatado tem oportunidade de rebater todos os fatos que lhe foram imputados ao longo do processo e não foi surpreendido com nenhum fato novo nas alegações finais apresentadas pelo réu delator então o réu delatado exerceu plenamente seu direito de influenciar no convencimento do juiz uma das facetas da ampla defesa e mesmo tendo exercido esse direito o juiz resolver proferir a condenação nessa situação não há relação causal lógica e possível sobre a sentença condenatória e o fato de o réu delatado ter tido prazo comum para o réu delator para ofertar razões finais com o seguinte o que realmente causa prejuízo ao réu delatado que teve que apresentar alegações finais no mesmo prazo do réu delator é a circunstância de ele não poder se defender de fatos novos eventualmente trazidos pelo réu delator em suas alegações finais é que nessa específica situação esses fatos novos não rebatidos pelo réu delatado antes dos delatados podem ter sido determinantes para a aprovação do decreto condenatório vedar a réu delatado a possibilidade de rebater tais fatos novos viola o direito à ampla defesa da causa de prejuízo e nem se diga que mesmo ausentes fatos novos a simples circunstância do réu delator apresentar alegações finais que se limitem a fazer um resumo de tudo que foi dito e discutido ao longo do processo e o réu delatado não poder ter acesso a tais alegações e rebatê-las causaria prejuízo a sua ampla defesa ora o réu delatado se defende contra fatos e não contra peças jurídicas que condensam fatos em relação aos quais já houve defesa o direito de reação uma das vertentes da ampla defesa volta-se contra fatos imputados ao réu e são esses fatos que serão levados em conta pelo juiz da população da sentença justamente por isso repita são esses fatos que o réu delatado deve ter as chances de defender sobre pena de ter seu direito a ampla defesa violada exigir que o direito a ampla defesa do réu delatado vai ao ponto de garantir para rebater qualquer peça apresentada pelo réu delator ainda que seja uma peça que em nada inove no processo que em nada influencie no convencimento do juiz equivale a conferir uma interpretação artificial da Tamás e Madene pouco realística ao direito de ampla defesa e mais além da demonstração do prejuízo a decretação da nulidade somente pode ocorrer quando a defesa tivesse um citado tal ponto no momento oportuno ainda ou seja ainda perante o juiz de primeiro grau caso contrário a evidência ocorre a preclusão no seu sentido mais amplo a preclusão temporal a justiça dependência deste excelso pretório mesmo tem sido nisso em relação a nulidades arguídas em um momento oportuno sobre pena de preclusão e cito apenas a guisa de exemplo o HC de número 156 616 em que foi relator eminente ministro Lewandowski a quem também saúdo muito respeitosamente por fim seu presidente já concluindo cito a necessidade de modulação de efeitos de eventual decisão do pleno deste excelso pretório em sentido contrário ao defendido na tese principal deste memorial entendo seus ministros que diante da clareza do que dispõe o artigo 403 do quadro processo penal procedimento usualmente adotado no curso das ações penais que tramitam perante tribunais diversos juízos diversos ao redor do país tem sido o de aplicando-se o cpp conceder esse prazo comum aos correus colaboradores ou não para apresentar as suas alegações finais esta tem sido a praxe conforme a pgr concluiu esta praxe era reforçada pelas circunstâncias que nem os tribunais regionais federais nem o próprio superior tribunal de justiça reconheciam a nulidade de tal procedimento mesmo quando ela era alegada por réus em grau recursal além disso em algumas decisões monocráticas proferidas nesta excelso corte eu cito a guisa de ilustração as de número HC 137 316 167 727 nesse sentido da lábora do iminente ministro Gilmar Mendes todo modo conforme afirmado pelo ministro Fachin o julgamento HC 157 627 tal tema jamais havia sido enfrentado pelo colegiado falou-se de leading case que é exatamente a hipótese significa que a tese firmada pela segunda turma no último dia 27 de agosto caso confirmada por este plenário possui o potencial de afetar milhares de condenações penais referentes a uma milha de crimes e não apenas aos que são geralmente objeto da operação chamada Lava Jato até mesmo condenações transitadas em julgado podem ser impactadas pela via da revisão criminal por fim posiciona-se pela decretação da nulidade do ato e concessão ao correio delatores e delatados de prazo comum para alegações finais deve estar demonstrado que a prática de tal ato dessa forma acarretou o prejuízo ao correio delatado que somente ocorrerá se as alegações finais apresentadas pelos correios delatores trouxerem fato novo sobre o qual o correio delatado não pode se manifestar ao longo do processo além disso a nulidade deve ter sido suscitada por correio delatado no momento oportuno ou seja na primeira oportunidade que ele couber falar nos autos sobre pena de se operar a preclusão já referida tais circunstâncias indicam a conveniência a bem da segurança e estabilidade jurídicas bem como do combate ao crime de que o eventual reconhecimento por este plenário de que a nulidade na construção de prazo comum para correr aos colaboradores e não colaboradores apresentar alegações finais produza efeitos ex nunc ou seja apenas para os atos praticados após a prolação da respectiva decidão são estas as considerações que tenho a honra de trazer a este douto plenário a respeito a um importante tema e só não esperava encontrar o professor Marcos do outro lado e concluo senhor presidente como comecei falando deste sonho ao fim ao cabo e me valho aqui de uma afirmação a propósito dele do arcebispo então arcebispo de Olinda em Recife do Helder Câmara que asseverou que quando um homem sonha é apenas um sonho mas quando vários sonham o mesmo sonho é a realidade que começa a ser transformada eu humildemente tenho essa esperança de contribuir esforçadamente com muitas limitações para esta missão tão nobre de distribuição da justiça agradeço a vossa excelência todos os eminentes ministros novos advogados servidores que aqui hoje estão obrigado senhor ministro presidente agradecendo não só a sustentação as palavras gentis do doutor Alcídio Martins que hoje funciona na procuradoria como procurador-geral da república eu concedo a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin para o voto senhor presidente minhas pares cumprimento as sustentações orais que aportaram reflexões relevantes sobre essa matéria e apresento a esse colegiado a percepção que tenho diretamente é o tema de fundo não arrostando preliminares ou circunstâncias outras que dizem respeito a eventuais momentos preambulares do exame do mérito entendo que caber diretamente ao exame do tema que traduz uma controvérsia presente e importante para este tribunal e para o poder judiciário e para a própria sociedade brasileira e em síntese senhor presidente eminentes pares nós estamos diante de um problema jurídico e duas soluções que para enfrentá-lo se apresentam o problema jurídico é a controvérsia entre o caráter comum sucessivo do prazo das alegações finais entre defesas de correu que não tenha celebrado negócio jurídico da colaboração e defesa de correu que tenha celebrado negócio jurídico da colaboração de um modo geral quem sustenta que a posição do correu delatado não colaborador tendo em vista a carga acusatória da qual a colaboração revestir-se ia é uma posição que implica num delta diferenciado em relação à posição dos demais correus o que este raciocínio encontra ao fim ao cabo no seu fundamento é aquilo que já restou muitas vezes denominado como estatuto conchonal da ampla defesa e da garantia do contraditório ou seja a solução para o problema à luz dessa resposta encontraria a densificação para o caso concreto com a projeção direta e imediata de princípios e regras portanto normas constitucionais a partir das quais extrair-se ia fundamento suficiente para essa diferenciação entre correus nada obstante não exista na legislação infraconstitucional regra expressa mas essa densificação decorreria de uma projeção direta e imediata da eficácia dos princípios e regras conchonais a outra resposta que procura se apresentar ao problema é a de evidenciar que está-se diante de um debate entre prazo comum ou sucessivo que não diz respeito a acusação e defesa mas sim entre defesa e defesa vale dizer entre correus e que no ordenamento jurídico brasileiro quer da ordem conchonal mesmo na ordem infraconchonal não se coloca esse caráter sucessivo entre as respectivas manifestações ou alegações finais portanto o que se tem em exame em resumo é se a adoção pela via negocial de postura colaborativa e aqui já me permito utilizar a expressão postura colaborativa porque aqui não está a se debater se a atividade de colaboração o negócio jurídico de colaboração que é um outro debate que quissá espera esse tribunal mas no caso concreto houve um negócio jurídico de colaboração de qualquer modo portanto o que se tem em exame é se a adoção pela via negocial ou seja na existência de um acordo de colaboração a partir de determinada linha de defesa repercute ou não de forma obrigatória esta linha de defesa que implica em atividade de colaboração via negócio jurídico de colaboração implica portanto produz reflexos na ordem de apresentação das alegações finais logo em meu modo de ver não se questiona que eventual inversão da ordem dos atos que veiculam pretensão acusatória cenário que até em tese poderia comprometer o princípio da correlação e a estabilidade que deve densificar ou se concretizar nas demandas penais que veiculam em pleitos de natureza condenatória também aqui não se debate existência de vícios processuais que eventualmente tenham alcançado os atos instrutórios mas estamos diante de uma temática que emerge atos processuais que são posteriores ao encerramento da fase instrutória estamos a nos referir aos memoriais finais ou as alegações finais portanto me permito nesse primeiro momento procurar fazer esse discrime entre o que se está e o que não se está segundo o ponto de vista que tenho examinando como objeto dessa impetração aqui também não se alega extemporânea produção de prova em fase dessas razões ou dessas alegações finais até porque no caso concreto houve juntada e abertura reabertura de prazo para manifestação facultada exercida por boa parte dos correos a rigidez processual de exibição de elementos probatórios desacompanhada da oportunidade de impugnação por quaisquer acusados é um cenário que não é retratado nessa impetração portanto não estamos a tratar disso mais ainda utiliza-se muito a referência tendo em vista o caso concreto a espacialidade jurídica desse problema na cognominada operação lava jato nós nesta impetração nada obstante refira-se a contexto inserido na denominada operação que acabo de me referir estamos a debater reflexos que a apreciação deste efeito terá exogenamente a referida operação portanto estamos a debater na verdade a compreensão de uma questão jurídica subjacente com contexto jurídico de maior amplitude a rigor entendo que a matéria trazida a deliberação deste tribunal pleno vincula-se a própria definição à luz da ordem normativa do rito processual aplicável aos casos em geral que envolvam correus que firmaram acordo de colaboração premiada portanto não é pouco o que se está efetivamente a deliberar e é importante que sua excelência o senhor presidente tenha pautado a matéria para que este colegiado possa sobre ela se pronunciar e pela vontade unânima ou majoritária deste colegiado exprimir a compreensão sobre o tema este cenário portanto digo isso preliminarmente desborda da realidade pessoal experimentada nos autos de origem sinalizando sua projeção em diversas apurações de outros delitos perpetrados em contextos de alegadas ou supostas organizações criminosas e que nos termos estabelecido na lei 12.850 de 2013 tenham pena máxima superior a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional ambiência na qual se incluem diversos crimes contra a administração pública mas também onde tiver ocorrido acordo de colaboração premiada tráfico de drogas tráfico de armas tráfico de pessoas pornografia infantil e delitos praticados com violência ou grave ameaça entre outros aqui também não se discute e creio que sobre isso não há divergência entre o Ministério Público e a Defesa não se discute que inexiste que não existe regra processual expressa que assegure e me permite ser pleonástico que assegure expressa explicitamente a postulada ordem sucessiva de manifestações defensivas não há não há na lei brasileira norma ou regra expressa que sustente a tese nesse viés o que há como já disse é uma hermenêutica da compreensão do estatuto constitucional das garantias processuais e amplas e do contraditório em favor de correus delatados e não colaboradores portanto o cerne da discussão em meu modo de ver traduz a compreensão os limites e as possibilidades diante desse estatuto constitucional do direito de defesa e da compreensão que se lança para o caso concreto essas são as premissas eminente presidente eminente ministro decano no exercício da presidência ministro Celso de Mello essas são as premissas das quais parto para apresentar o voto que trago a colação pedindo escusas para porque vou me alongar um pouco não demasiadamente eis que nesse contexto mais ampliado a matéria requer de fato uma reflexão sobre o que já foi deliberado em órgão fracionário desse tribunal e a relevância da deliberação que esse tribunal está a tomar na data de hoje pondero a guisa do voto e vou enfatizar inicialmente esse ponto que está-se a julgar aqui habeas corpus remédio para o sol de dignidade constitucional cuja expressa destinação do artigo quinto inciso 68 da construção da república federativa do brasil é a tutela do direito de locomoção atingido ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder pelo menos num primeiro plano não se está em meu modo de ver em sede de habeas corpus examinar se a apresentação das alegações finais do ponto de vista de um lapso temporal diferenciado seria mais desejável sob a perspectiva do exercício de direito de defesa entendo que a essência do debate num habeas corpus é saber se a decisão que não propiciou esta possibilidade é ato configurador de constrangimento ilegal as perguntas a meu ver são na percepção que tenho são as seguintes as instâncias antecedentes ao propiciar e apresentação das alegações finais das defesas em prazo comum praticar um ato jurisdicional suscetível de ser considerado ilegal ou suscetível de ser considerado como configurador de abuso de poder ou ainda haveria ilegalidade ou abuso de poder ao não se cumprir regra legal expressa que não existe ou mais ainda haveria ilegalidade ou abuso de poder ao não se cumprir interpretação constitucional até então inexistente a partir dessas perguntas passa a examinar o cerne da alegação defensiva qual seja o do que as alegações finais apresentadas por colaborador premiado conteriam tal carga acusatória que deveriam submeter-se a prévia possibilidade de ciência e reação do delatado sob pena de necessária declaração de nulidade processual este tribunal pleno já decidiu que a colaboração premiada não constitui prova em si mas meio de obtenção de prova e aqui faço referência a sempre multicitada questão de ordem no inquérito 4.130 da relatoria do iminente ministro Dias Toff julgada em 23 de setembro de 2015 e na mesma linha o saudoso ministro Menezes Direito em voto proferido no habeas corpus 90688 da relatoria do iminente ministro Ricardo Lewandowski julgado em 12 de fevereiro de 2008 assentou o que me permito reproduzir abrindo aspas disse o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito a minha convicção é que em primeiro lugar o acordo de lação premiada não é prova estou absolutamente convencido de que apenas um caminho um instrumento para que a pessoa possa colaborar com a investigação criminal com o processo de apuração dos delitos fecho aspas por consequência do uso a carga probatória das declarações prestadas pelo colaborador entendo existente mas reduzida não dispensando para fins de reconstrução histórica de determinado fato tido como ilícito presença de elementos de corroboração aliás esta corte e refirma inclusive ao órgão fracionário a segunda turma que tem a honra de integrar apresenta decisões já proferidas no sentido de não receber denúncias ancoradas exclusivamente em declarações prestadas por colaboradores judiciais sem elementos de corroboração na mesma linha a conhecida lei 12 850 é expressa ao vedar condenações com base exclusiva em declarações de colaboradores prescrição normativa que a tudo se amolda ao tradicionalmente estabelecido por essa suprema corte na perspectiva da intitulada chamada de correus que é a realidade obviamente distinta da colaboração e que como sabemos todos se dá quando fora de um contexto premial um réu atribui responsabilidade a um outro ao outro réu ou seja um correu essa chamada de correu já foi examinada em numerosos casos por óbvio nesse tribunal cito a exemplo o recurso em habeas corpus 81 740 da relatoria do iminente ministro sepulveda pertence perante a primeira turma julgado em 23 de março de 2005 e também perante a primeira turma também da relatoria do iminente ministro sepulveda pertence o habeas corpus 85 457 por isso por isso eventuais afirmações constantes das alegações finais apresentadas pela defesa técnica do agente colaborador e não pessoalmente pelo agente ainda que eventualmente dirigidas a atribuir responsabilidade penal ao acusado não colaborador não traduzem por si só carga acusatória o potencial demonstrativo probatório em meu modo de ver relevante a esse ponto obviamente que a exibição de elementos de corroboração em sede de alegações finais ou até mesmo nova atribuição de responsabilidade podem conduzir a um resultado diverso mas não é disso que essa impetração trata nesse particular reafirme-se não se questiona nesses autos a regularidade da fase probatória até porque nos termos da jurisprudência desse tribunal a colaboração premiada não constitui por si só como já disse e repito meio de prova mas sim meio de obtenção de prova suscita-se aqui ao revés que a contribuição na iniciativa probatória por meio da implementação de forma de obtenção de prova energizada por agente colaborador interferiria em momento posterior a fase instrutória na ordem de apresentação de alegações finais entre as defesas de correus para isso enfrento um argumento que diz respeito ao tempo da vigência entre nós do Instituto Jurídico da Colaboração Premiada e aqui há que se refutar ao menos em alguma medida uma alegação que que sabe em atona sobre a implementação desse Instituto da Colaboração Premiada que não constitui novidade no ordenamento jurídico nacional ao contrário diversos diplomas normativos dos anteriores à lei de 12.850 de 2013 já previam a possibilidade de concessão de sanção premial correspondente a determinada postura colaborativa ilustrativamente cito para o quarto do artigo 159 do Código Penal ou para o segundo artigo 25 da lei 7.492 de 1986 o artigo 16 da lei 8.137 de 90 o artigo 6º da lei 9.034 de 1995 o parágrafo 5º do artigo 1º da lei 9.613 de 98 e os artigos 13 e 14 da lei 9.807 de 99 e o artigo 41 da lei 11.343 de 2006 todas essas normas são mesmos anteriores à lei 11.709 que em 2008 alterou o procedimento da ação penal disciplinado pelo Código de Processo Penal por isso com a devida vênia não me parecem precisas observações que atribuem a controvérsia acerca da ordem de alegações finais entre correus colaboradores e não colaboradores ao adevento da lei 12.850 embora reconheço que a matéria recebeu tratamento procedimental mais detalhado por essa lei 12.850 trata-se em verdade de uma realidade já vivenciada ao tempo em que a ditada reforma normativa da instrução pessoal penal foi desencadeada pela citada lei 11.719 de 2008 a respeito dessa matéria observo que após a mencionada reforma processual de 2008 as alegações finais devem ser oferecidas como regra geral e como se sabe de modo oral acerca da ordem de apresentação o código de processo penal singiu-se a contemplar que as alegações principiam pela acusação e em seguida destina-se a oitiva da defesa propiciando-se portanto a oitiva da defesa naturalmente seguindo a regra geral de apresentação de alegações se forem orais ocorrendo litos consórcio passivo não se verificará e nem será possível que se verifique com comitância na explicitação das razões defensivas é que obviamente a sobreposição de manifestações orais não se coaduna até mesmo materialmente com a necessária ordenação do processo portanto embora se trate de prazo comum é de natureza do procedimento pessoal penal a impossibilidade prática de apresentação simultânea de alegações finais defensivas orais a lei contudo mesmo diante disso não disciplinou imposição de ordem de colheita das argumentações de cada defesa tampouco potencializou para esse escopo eventual adoção ou não de postura colaborativa podia tê-lo feito em 2008 sem dúvida podia tê-lo feito e até hoje o legislador infraconstitucional não o fez em meu modo de ver por isso mesmo não deve o judiciário legislar e não deve fazê-lo em hipótese alguma o código de processo penal ainda preconiza que eventual assistente de acusação manifestar-se após o Ministério Público e antes da defesa este é um outro argumento que deriva da alegada carga probatória da atividade colaborativa que transformaria o colaborador no atípico assistente de acusação assinala-se quanto a isso seja quanto a manifestação do assistente de acusação após o Ministério Público e antes da defesa que a complexidade do caso o próprio diploma pessoal penal assim o prevê poderá legitimar a apresentação de alegações sinais em forma de memoriais e é o que tem ocorrido em casos complexos dessa natureza as regras do código de processo penal não deixam dúvida e apenas a luz de explicitação do voto me permito rememorar o que diz o capto e paráfros do artigo 403 daquele código não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido serão oferecidos alegações finais orais por 20 minutos respectivamente pela acusação e pela defesa prorrogáveis por mais 10 proferindo o juiz a seguir sentença o primeiro havendo mais de um acusado o tempo previsto para a defesa de cada um será individual parágrafo segundo ao assistente do ministério público após a manifestação desse serão concedidos 10 minutos prorrogantes por igual período o tempo de manifestação da defesa parágrafo terceiro o juiz poderá considerada a complexidade do caso o número de acusados conceder as partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais nesse caso terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença fecho aspas portanto a lei processual diferencia expressamente os momentos de manifestação do ministério público do assistente do ministério público e da defesa não distingue entretanto o movimento o momento de participação entre as defesas em razão de eventual adoção de postura colaborativa por parte dos acusados em meu modo de ver e com toda venha parece-me que há compreensão ao contrário na medida em que a legislação processual penal inadmite expressamente que correu possa intervir como assistente de acusação artigo 270 do código de processo penal leio ocorreu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do ministério público fecho aspas em outras palavras a despeito da prévia consolidação normativa da possibilidade de realização de colaborações premiadas o código de processo penal que podia tê-lo feito na reforma e não o fez não traz qualquer distinção baseada na estratégia defensiva adotada por meio da defesa de cada acusado isto porque o correu ao exercitar o seu direito de defesa não veicula propriamente pretensão acusatória singindo-se a desencadear atividade reativa em face do titular da ação penal considerada como oposição à imputação ou como postulação direcionada à implementação de determinada sanção premial previamente estipulada pontua aqui que a lei 12.850 sabidamente familiarizada com o instituto da colaboração premiada igualmente não disciplinou a ordem de apresentação de alegações finais defensivas de modo diferenciado entre agentes colaboradores e não colaboradores ou seja tanto a regra geral do código de processo penal quanto a norma específica sobre colaboração premiada que está na lei 12.850 não agasalham com toda a vênia a pretensão ora veiculada mas o que se sustenta nessa impetração é que a despeito da inocorrência de alicerce normativo infraconxional expresso a ordem sucessiva de alegações finais entre defesas de agentes colaboradores e não colaboradores configuraria com sectário implícito da ampla defesa e do contraditório garantias constitucionalmente asseguradas como decorrência do devido processo legal vou examinar agora este ponto mas antes me permito repetir não há lei infraconxional que assegure esse direito e ao menos até a data de hoje até onde alcança a pesquisa que fiz não há manifestação plenária desse Supremo Tribunal Federal sobre a matéria pois bem continuando a análise adentrando a esse tema verifico que aqui se aduz que as alegações finais apresentadas pela defesa de agentes colaboradores conteriam tal carga probatória que a teor do inciso quinto melhor dizendo artigo quinto inciso cinquenta e cinco da Constituição deveria ser assegurada a prévia essência ao agente implicado permitindo inclusive a respectiva atividade reativa o que se trata aqui a rigor é da defesa e do contraditório principiemos pelo contraditório a luz da doutrina do professor Antônio Scarance Fernandes segundo o qual são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação de modo que o referido princípio abarca é o dizer e o contradizer diz o referido e eminente professor em sua obra processo penal conchonal não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los bem como não se admite que se viole o contraditório uma vez que assegura a oportunidade de a ele se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática a doutrina ainda e cito aqui o iminente autor Nereu José Giacomoli no seu devido processo penal que a garantia do contraditório vai além do conhecimento do alegado da reação à acusação e as alegações contrárias abarcando a perspectiva de influir no processado e no próprio decisão essas ponderações no processo penal guardam íntima relação com o ônus da prova que em linhas gerais confere o titular da ação penal a tarefa de desconstituição do estado de inocência presumido do acusado assim sobretudo diante da perspectiva substancial do contraditório e da instrumentalidade e funcionalidade das formas processuais o que a meu ver deve ser examinado é efetiva existência de explicitação acusatória que não tenha sido submetida a possível antítese defensiva e que simultaneamente tem influído de alguma maneira no resultado processual não pois não a senhora me permite sem dúvida só me baseando em alguns precedentes que já ocorreram aqui no plenário a senhora vai inaugurar agora o item 5 eu perguntaria ao plenário tendo em vista que nós temos assim vários advogados aguardando audiência qual seria a orientação do plenário nós estamos na página 8 temos 25 páginas temos ainda um resíduo interessante para analisar eu questionaria o plenário se nós pararíamos agora dar um intervalo e nós voltamos para o ministro Fachin prosseguindo seu voto ou se o ministro Fachin prossegue direto e aí os senhores pediriam as capinhas que avisassem a audiência que os advogados aguardam eu votaria por fazermos as audiências tem governadores e parlamentares aguardando ministro eu tenho parlamentares aqui aguardando então eu queria que o plenário decidisse isso o que diz o relator o relator para o plenário decidir não eu poderia decidir mas estou submetendo eu entendo que prefere a continuidade do voto do relator que não deve ser interrompido o ministro Alves de Mello entende que o relator entende eu não gostaria de me ausentar durante o voto do relator que estou ouvindo com todo interesse por essa razão eu aderi a proposta de vossa excelência no sentido ministro Luiz Edson Fachin eu tenho aprendido nesse colegiado que a maioria ilustrada sempre tem razão não obstante o preferível fosse proferir o voto na sua interesa não vejo grande objeção ou prejuízo a que se faça esse pequeno intervalo e possamos prosseguir eu me coloco à disposição da percepção majoritária do colegiado eu concordo com o relator o relator concorda estamos todos de acordo ministro senhor presidente eu até pedindo licença para o eminente presidente eu me auzeitei por alguns instantes até porque conheço o pensamento do eminente relator para atender audiências previamente marcadas com pessoas que tinham voo até para sair de Brasília mas eu entendo que certamente os colegas têm audiências também pessoas respeitáveis aliás todos aqueles que pleiteiam audiências são respeitáveis até o mais modesto advogado então eu acompanho o relator no sentido de entender que devemos fazer um breve intervalo para retomarmos o início presidente se o relator concorda tem que ser interrompido que sonhou para se insurgir quanto a essa posição de sua excelência dá certo ministro então vamos suspender a sessão pelo tempo regimental e voltamos e atiram-se pela esquerda intervalo da sessão Carina o habeas corpus 166373 tínhamos aquela dinâmica aliás sim não antes claro tivemos